Todo mundo pro chão! Todo mundo pro chão! Pega esse que eu vou pegar o outro! Mãos pra cima, seu bandido! Não tenta se mexer! Solta a arma e coloca a mão pra cima! Ah, alivia aí, chefe! Por favor, não vou fazer de novo! Nananina, não! Você tá preso, meu amigo! Ninguém mandou você ser um bandido, né? Agora você vai pra prisão! Já vai indo lá pra viatura! Vai, vai, vai! Pode ir pra viatura! Amor, amor! Que barulho é esse? Vai lá embaixo logo! Vê! Parece ser barulho de polícia! Polícia aqui na minha hora! Tá maluco, rapaz! Vai logo, vai logo! Tem policial na minha! Polícia, polícia, papai! Eles são super-heróis igual a eu, papai! Que super-heróis! Eu quero desobedecer o pai! Eu posso te ver! Ih, patatinho de polícia! Corre, Aninha! Corre! Amor! Polícia, polícia, polícia! Olha que escada longa! Amor, a gente tem que dar o fora daqui! A polícia chegou, mano! Ai, meu Deus! Pega tudo! Pega tudo! Pega tudo! Vamos dar o fora daqui! Deixa eu pegar o dinheiro! Vou pegar minha mala aqui logo! Pronto! Peguei o dinheiro! Peguei o que dava! Cadê a Aninha? Cadê a Aninha? Eu peguei tudo! Eu peguei tudo! Ela não vai querer ir com a gente, amor! Você sabe que ela gosta dos policiais! A gente tem que ir embora logo! Dá o fora daqui, amor! Aninha! Vem! Vambora daqui, rapaz! Ei, para! Por quê, papai? Eles são policiais! Eles são do bem! Ai, eu não entendo por que o papai e a mamãe vão correndo desesperadas por causa da polícia! Os policiais são do bem, né, galera? Coloca aqui nos comentários o que acha! Olha lá, olha lá! Tá vendo, amor? Ela não sabe que os policiais são do mal! A gente precisa dar o fora daqui e deixar essa garota pra trás! Beleza! Vem comigo! Vem comigo! Você não pode errar que se você cair lá embaixo já era, hein! Vem! 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 Tá, amor! Tô indo! Tô indo! Bora! 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 Parabéns, soldada Margarete! Pro seu primeiro dia você foi muito bem, hein? Nós dois prendemos aqueles bandidos! Agora vamos! Vamos de voltar para a delegacia! Seu policial! Seu policial! Me espera! Eu quero falar com você! Oi, garotinha! Pode falar! Aconteceu alguma coisa? Já tava indo lá pra delegacia! Eu só quero falar que apesar de eu morar nesse lugarzinho aqui, eu gosto muito de você! E eu quero ser igual a vocês! Ô, Maria, eu quero ser uma super-herói! Hã? Você quer ser igual a gente? Quer ser super-heróis igual a gente? É isso mesmo! Meu sonho é virar uma super-herói! Uuuh! Com certeza você me virou uma super-herói um dia! E essa capa é bem bonitona, hein? Obrigada, seu policial! Olha, agora o tio tem que ir, tá bom? Porque eu preciso colocar aqueles bandidos na prisão! E, Margarete? Sua moto lá ou vai deixar aqui? É melhor a gente ir! Ah, é mesmo! A minha moto! Ai, eu sou muito esquecida! Eu tenho que aprender muita coisa ainda! É isso aí! Vamos nessa! Tchau, garotinha! Nunca desista dos seus sonhos! Tchau, garotinha! Não tira daqui, Will! É claro que eu vou tirar daí! Mas quando a gente estiver lá dentro da cadeia! Ha, 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 ha! Nossa, vocês são muito legais! Eu falei com um policial! Eu prometo, galera! Eu prometo! Que um dia você ama seu parará! Igual aqueles policiais! E aí, Gordinho? Tá conseguindo ver alguma coisa daí? Ah, tava conseguindo, mano! Rapaz, a minha tava conversando com aqueles policiais! Eu acho que ela tava falando que queria virar policial também! Isso é proibido aqui onde a gente mora! Ah, aquela garota não tem jeito! Eu te falei! Ela vai ser um grande problema pra gente! Ah, eu também tô agindo isso, mano! É, eu não sei o que fazer! Aê, Gordinho! Eu preciso falar com você, meu parceiro! Ah, fala, Clebinho! O que que tá pegando, mano? Por isso veio aí, embaçou tudo, né, pai? É! E eu preciso falar com você uma parada urgente! Te espero lá na minha casa agora! Só eu e você! Tá me ouvindo? Ah, demorou! É? As coisas estão ficando feias por aqui, hein? Deixa eu lá conversar com o Clebinho! Deve ter sido alguma coisa! Tomara que não tenha nada a ver com a minha! Vai lá, vai lá, vai lá, Gordinho! Ai, meu Deus! O que ele quer falar comigo? O que ele quer falar comigo? Ei, por que que eu tô com medo? Eu sou o dono desse negócio aqui, rapaz! Ô, Clebinho! O que que tá pegando, meu parceiro? Como é que você chega lá e fala desse jeito comigo? Me botando medo, rapaz! Ah, chefe! É o seguinte! É... A gente correu da polícia e tudo mais! Eu acho que você percebeu! Dois dos nossos foram presos! E quando eu percebi, eu olhei pra trás! A sua filha tava conversando com os policiais! Falando que queria ser policial e tudo mais! E você sabe que isso não é permitido aqui onde a gente mora, chefe! Então, se a Aninha não estiver fora daqui, outra pessoa vai vir tomar o seu lugar! Ah? Como assim? O que que você tá dizendo? É isso mesmo, chefe! Isso é a lei! A lei do crime! Alguns minutos depois... Mas, pai, eles são só policiais! Eles são do bairro! É, mas policiais aqui, nesse lugar, não são bem-vindos! Olha só, Aninha! Não tem mais jeito! Não tem mais volta! O que você fez e o que eles viram é muito grave por aqui! E o que isso significa, papai? Essas são as últimas malas! Oh! Como assim? Aninha, não tem mais jeito! Você vai embora de casa! Como assim, pai? Como assim, pai? Eu sou só uma criança e não posso ir embora de casa! Filha! Qualquer lugar é melhor do que aqui! Aqui não é mais seguro pra você! Pega a mala e vai embora! Tá bom, pai! Tá bom! Já tô indo! Me dê o meu mal aqui, mãe! Tchau, pai! Tchau, mãe! Tchau, filha! A gente se encontra por aí, tá bom? Se um dia você virar uma grande policial! Você pode tentar vir nos visitar, filhona! Ha, 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 ha! Pega, aí então vamos nessa! Esse lugar não é mais pra mim! Vamos embora daqui! Sabia que o gordinho ia deixar passar essa! Ha, 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 ha! É isso aí! Vai embora! E não volta nunca mais! Ha, 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 ha! Algumas semanas depois! Oi, galerinha! Vocês estão aí! Olha onde eu estou morando agora! Essa daqui é a minha nova casinha! Apesar de parecer um lixo, ela vai enfender bastante! Por quê? Porque tem muito lixo aqui, galera! Lá dentro é bem confortável! Vocês querem ver? Coloque o coraçãozinho verde! Se vocês querem ver! Vamos, vamos lá dentro! Vocês são todos convidados! Que já vem na minha casinha! Não repara bagunça, galera! Porque todo dia alguém joga lixo aqui em cima de mim! Mas aqui é bem confortável! Eu tiro todo o lixinho pra minha casa e fica bem cheirosa! Olha, coloquei até um quadro aqui! Que o tijol lá do supermercado fez pra mim! Ficou bem legal, né, galera? Coloca aqui nos comentários! Se você acha que ficou legal! Falando do senhor Joel! Ai, minha barrigueta tá com toda fome! Acho que eu vou lá comprar alguma coisinha, mas... Ai, não tem dinheiro suficiente aqui! Vou ter que ir lá pedir mais! Vamos lá, galera! Vamos comigo! Oi! Ei, Aninha! Tudo bem? O que você quer, hein? Você sabe muito bem o que eu venho buscar aqui sempre, Aninha! Ah, você não quer meu dinheiro de novo, né? Eu já tô há três dias sem comer! Ah! Aquele dinheiro que você me deu ontem não serviu pra nada! Passa esse dinheiro pra cá! Não, não! Por favor, por favor, por favor! Senão eu vou ficar sem comer de novo! Eu tô com muita fome! Isso não é problema meu! Agora eu tenho dinheiro! Eu sou rico! Eu tenho dinheiro! Eu tô com meu dinheiro! Ha, 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 ha! Oi, galera! Ele sempre faz isso! Ele sempre pega meu dinheiro! Toda vez é a mesma coisa! Toda vez! Eu faço meu dinheirinho tão suado! E ele vê que rouba meu dinheiro! Eu já tô ficando cansada disso! Eu vou acabar com isso de fazer por todas! Vocês vão ver! Eu vou acabar com isso de fazer por todas! Consegui galera, finalmente consegui! Acabei de fazer algo incrível! E vocês vão gostar muito de ver isso! Então já deixa o like e conta comigo! Um, dois, três... Eu criei uma armadura muito forte! Olha só galera, essa armadura é mais forte! Eu peguei um dos papelões mais duros que tem aqui no lixão! E agora eu preciso achar aquele valentão! Pra pegar o meu dinheiro de volta! Vamos nessa! Nada por aqui, nada por aqui também! E aí galera, vocês viram alguma coisa? Eu não consegui achar nada! Mas eu vou lá pro lado da loja de videogames! Ele sempre pega o dinheiro e vai pra lá! Vem comigo! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha ele ali! Ei, valentão! Não, eu não posso te dar esse dinheiro! É tudo que eu tenho! E eu vou jogar como sem dinheiro? Vai atrás do seu dinheiro! Todo mundo consegue! Você vai conseguir também! Eu não quero ir atrás... Aliás, eu tô indo atrás do meu dinheiro! Que é o seu! Passa pra cá! Não dá o dinheiro pra ele! Não dá o dinheiro pra ele! O que é isso? Ei, olha aqui, valentão! Ai, você é a Aninha, não é? Chegou uma super-herói! E é hora de eu dar o fora daqui! Por que você tá rindo de mim? Eu vim pegar meu dinheiro de volta! Ah, então você é uma super-herói! E veio pegar o seu dinheiro de volta! Entendi! Tá tudo entendido! Se você é uma super-herói, você vai ter que lutar contra mim pra conseguir o seu dinheiro E aí, você topa? Isso pra mim é moleza! Então, beleza! Se você conseguir me derrotar, eu te devolvo todo o seu dinheiro! Então, fechou! Um, três, nós dois lutamos! Um, dois... Dois nada! Quem falou que eu sigo regras? Os meus mortais não funcionaram contra você! Ah, então você ia me enganar! Né? Pois não deu certo! Minha armadura é muito forte! Ah, do que adianta ter defesa? Eu até entendo que sua armadura tá bem forte mesmo! Você deve ter pegado os melhores papelões! Mas do que adianta ter tanta defesa e não ter ataque? Ha, 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 ha! Então, vem pra cima! Vamos! Ah, toma, toma! Tô fazendo nem cosquinha! Dá-lhe aqui, toma! Me machucou! Toma, toma, toma! Ah! Algumas horas depois... Ah, eu acho que eu consegui despistar ela! Ai, mano! Ela não tem força nenhuma! Ela não me machuca! Mas ela não leva dano algum com aquela armadura! Nossa, galera! Eu tô muito, muito, muito cansada! Ainda bem que minha armadura é muito forte! E ela tá me protegendo muito, mas muito bem! Só que eu tô muito fraco! Eu não consigo dar dano nenhum nele! Eu acho que eu vou ter que me preparar mais, galera! Agora, eu amarei que ele não me encontre! Nossa, olha! Ela ali! Ela tá bem ali! Ela não pode me ver! Ai, eu tô muito cansado pra lutar! Quer saber? Eu vou nadar até a cidade! Antes que ela me veja! E vou ficar mais forte pra quebrar aquela armadura dela! Ai, galera! Vamos nessa! Vamos por aqui! Eu preciso voltar pro mal de chão! Bom, galera! Pelo jeito eu tenho muita defesa! Mas não tenho ataque nenhum! Então eu preciso construir algo muito resistente e muito forte! Enquanto que eu vou fazer isso pra me ajudar! Mata um coraçãozinho aqui nos comentários! Eu construo algo mais forte! Então coloca um monte de coraçãozinho, galera! E vamos nessa! Vocês estão preparados? Eu acho que eu fiz algo incrível de novo! Olha só o que eu fiz, galera! Essa é minha nova arma! Eu peguei alguns ferros, alguns papelões, algumas coisas fortes! E eu consegui construir isso daqui, galera! Não é incrível? Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários se sim ou não! Ah, e vocês devem estar se perguntando... Como essa arma aqui não funciona? Eu encontrei um motor de geladeira! E coloquei bem aqui, galera! E por incrível que pareça, funcionou! E finalmente chegou a hora de testar! Vocês vêm comigo? Claro que sim, né? Então vamos nessa! Vamos nessa, galera! Vamos testar essa nave! Uou! Uou! Olha, galera, como que é forte! Eu não sei... É direito ainda... Mas eu vou aprender! Olha só! Isso é incrível! Uou! Nossa, esse carro é incrível! Hã? Por que aquela casinha tá brilhando tanto? Ah! Olha, galera! Parece que tem raios lá! Vamos chegar mais perto pra dar uma olhada! Parece que tem alguém ali dentro! Vamos dar uma olhada! Pera aí, vamos ver... Ai, o que será que é isso? O que será que tá acontecendo aqui? Olha, galera! Pera aí, tá muito alto aqui! Deixa eu ver se eu consigo dar uma espiadinha aqui... Hã? Olha, galera! Parece que aquele é o policial limpe! Por que que ele tá lutando com aquele cara com capa? Ah, você não é páreo para mim! Toma, seu policialzinho! Hã? Eu preciso sair daqui! Esse cara é muito forte! Volta aqui! A minha armadura não tá 100% carregada, galera! Eu não acredito que eu vou morrer assim! Ah, onde você acha que está indo? Chegou a hora do seu fim, Homem de Ferro! Calma, calma, calma! Por favor, calma! Vamos conversar, vamos conversar! Conversar nada! Eu sou o vilão dessa cidade! E você tem que me respeitar! Porque agora, depois que eu te destruir, ela vai ser minha! Galera, ele acabou de falar que vai derrotar o Homem de Ferro! E o Homem de Ferro tá pedindo desculpa pra ele! Eu não posso deixar isso acontecer! Eu tenho que fazer alguma coisa! Calma, calma, calma! Vamos conversar, por favor, por favor! Eu não tô... Eu não tô preparado pra lutar! Você me pegou de surpresa! No 3, Homem de Ferro! Conta comigo! Hã? 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 1, 2, 3... Sai da frente! Acabou o Ferro! Hã? O que que é isso? O que que aconteceu? Ele desapareceu! Alguém me salvou? Vocês... Vocês que estão aí! Vocês viram isso? Quem foi o super-herói capaz de derrotar o vilão mais forte do Brookhaven? Continua!